Abertura Recarregando! Recarregando! Resta um agente inimigo vivo. Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados. Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados. 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 Colocando carregador novo! Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados. Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados. Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados. Um agente aliado restante. O desativador foi protegido novamente. Esta é um agente das forças inimigas. O desativador foi destruído, a missão falhou. O desativador foi destruído. O desativador foi destruído. O desativador foi destruído. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para a ação hostil. FBA preparado e a postos. Recarregando! Reforço carregadores! Um aliado restante. O desativador foi destruído. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. O desativador foi destruído. O desativador foi destruído. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu trono localizou uma bomba. 10 segundos para inserção. 5 segundos. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Ativem! O desativador foi recuperado. 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 O desativador foi recuperado.